e aí vai fazer o que hoje eu vou dar uma dica tá escrito na camisa do Pedro mas ele vai a gente vai ajudar ele a encontrar o acampamento né a gente vai ajudar o que a gente vai encontrar o acampamento a encontrar o acampamento vamos lá então partiu sim o pessoal eu já sei a gente eu já veio eu quase que mais eu tava tá no isso ó eu tava mais patada e aquilo ali são porquinhos são e aí eu sei que fosse um cachorrinho o pessoal atira um lobo é um lobo é um o que quer ser um mapa ó pessoal o mapa tem nessa cafeína que eu vi aqui 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 nós vamos ajudar a localizar o acampamento né eu acho que eles querem nesse aí o pessoal tem nesse sim esse aí será que pedrinho consegue pessoal ele corre né o pessoal olha olha vocês filhos no início da Eu fiz sozinho, nem preciso ver de um mapa É porque quando eu aperto e faço aqui, aí faz Ó, eu tô conseguindo Pessoal, ó, vou passar isso aqui Pessoal, olha aqui Eu tô passando, vou passar por aqui Vou ver se tem mais coisa pra me matar Ele tem que encontrar o acampamento, Pedrinho Eu tô tentando Mas eu nem tenho o seu acampamento Onde que eu tô, pessoal? Tô aí Tô na selva Eu vou vir aqui Ó, pessoal Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui, ó Na verdade, por esse seu me fermo aqui Esse sou eu Se cair ali na água, o que que acontece? Nada Ó, ó, foi cair Ih, sumiu Mortei Olha, pessoal Mortei 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 Não, se eu vi pra tiro Aí apareceu um monte de zumbi Mas o meu pai nem conseguiu O quê? Apareceu o quê? Consegui Apareceu o quê? Um monte de zumbi Zumbi? Sim Era de walking? Não Ô, pai, vem aqui Vai, tô aqui Vem aqui Senta aqui Eu vou entrar ali Aí tomate a lava ali Vai, mãe Tomate a lava ali Tomate 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 Agora, como é que sabe o que? É É Eu não perdi Isso O que é isso? Eu não perdi Eu não perdi É Mas eu perdi Eu não perdi Eu não perdi Como é que é? Eu? Eu perdi Com o que é? Eu tô tomando pra jogar um Com o que é? Não tem Sá Tem Ah, tem Ah Acabou o sério Não 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 Agora Não Aqui, né Viajar Viajar Aperto o álbum Aperto o álbum Viajar Viajou Ih, tá na neve Olha lá, putinha, né? Ele virou gelo, Pedrinho, o Pedro te colocou numa emboscada, pessoal, ó, olha aí, o Pedro te colocou na pele, não vai tentar matar tudo isso, vai! Caraca! Vocês estão vendo, vocês estão vendo. A porta abriu, deixa eu ver o que está dizendo. É o boneco do Minecraft que está fechando. É o zumbi do Minecraft que está ali. Ah, é uma bomba. Não, não, tem que ter. Não, não é uma bomba. Não, não é uma bomba, mas tem que ter. Tem, tem que ter um explosivo, tá? Não! Vai ser, vai ser, vai ser um novo, não. Ali, mãe! Calma, não sei o meu coração, como é que está? Ai, mãe, 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 mãe! Ué, mãe, 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 mãe! Olha o sanguinho, onde é que tá? Porra, porra, porra Vai, vai Game over Agora, agora, agora A coisa é tudo de novo, cara É sério? Não é não Como você viu? Pessoal, esse daí é um... É um... É um treino de lego Enquanto o papai tenta passar dessa fase Nós vamos escolher outro pra jogar depois desse Combinado? Vai ser da lego Vai ser da lego? Combinado, então? É um treino de lego A gente tem que partir dessa Tá Pessoal, não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar Tocar o sininho E comentar Não, mas não esqueçam de deixar o like Salve, pessoal Até a próxima aí Fui! 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 Obrigado.